Fala galera, tudo bem? Lembrando de algumas histórias aqui Em 2007, eu viajei pra lutar o título intercontinental de kickbox Em Montenegro, na cidade de Budva Eu e meu treinador Salsicha, Wagner Salsicha Lembra bem dessa história E o que aconteceu? Eu tava, né, a gente voou até a França Chegou na França, a gente tinha uma escala Eu acho que de 6 horas, talvez E aí pra tirar jet lag, ele falou Pô, vamos, pezão, vamos pra baixo da escada rolante E vamos fazer manopla lá, entendeu? Então, saí do avião, já ajeitei minhas coisas E fui tirar jet lag batendo manopla com ele, né E aí um rapaz passou, olhou, viu, ok E quando eu fui viajar pra sentido Belgrado, né Ele tava no mesmo avião, mas ele tava na primeira classe E aí ele tinha visto eu lutar, tinha visto eu treinando lá Ele voltou, né, tinha um rapaz do meu lado Ele falou assim, pô, posso sentar aqui? Você troca comigo? Eu tô ali na primeira classe, pode ficar lá E ele pegou e trocou de lugar com o cara Sentou do meu lado Falou, pô, cara, você é do Brasil, né? Eu falei, sou e tal Aí começamos a conversar e falou, pô, gostei muito É difícil ver atletas assim, né Brasileiros, né, comprometidos, né E falou, pô, eu trabalho com futebol Tenho um time de futebol em Montenegro, né Da cidade de Budva E eu vou pro Brasil pra pegar atletas e tal Não sei o que, jogadores, né E começamos a conversar ali E esse evento que eu ia lutar, pessoal Era um evento que estavam fazendo pra 500 pessoas Tinha, né, era num hotel Tinha aposta e eram só convidados, né E ele falou assim, pô, eu vou te ver no time Eu falei, ah, não, tá bom, beleza, ok E passou, falei, meu É difícil alguém arrumar um ingresso desse, né E aí quando a gente desceu em Belgrado Tinha um rapaz esperando a gente ir em Belgrado Na Sérvia Pra gente ir pra No outro dia a gente ir pra Montenegro, né E quando a gente foi passar na imigração Os caras não deixaram a gente entrar Porque a gente não tinha o visto da Sérvia Eu ia lutar em Montenegro Eu tava com o visto de Montenegro, né E ele viu aquela, né Antes ele já tinha falado, né E aí a gente falou que não tinham visto e tal E falou assim, ah, vocês vão ter problema Eu falei, não, acho que não e tal Primeira viagem, né Não conhecia muita coisa Aí, graças a Deus Esse cara apareceu na minha vida Por isso que a gente não pode, galera A gente sempre tem que agir com humildade Sempre atender as pessoas Conversar Porque a gente nunca sabe Quem vai ajudar a gente, né Ele pegou Foi com a gente na imigração A gente não conseguiu entrar Ele falou assim, não Fica tranquilo que eu vou dar um jeito Pegou, saiu Passou a imigração Conversou com o rapaz Que tava esperando nós Eu e meu treinador Voltou Comprou dois bilhetes Um pra mim E um pro meu treinador Ele falou aqui, ó Vocês vão usar esse bilhete aqui E vocês vão pra Montenegro Tá Chegando em Montenegro Eu vou pedir pro meu primo Pegar vocês, ok Aí a gente Falei, caramba, né Comprou o bilhete na hora ali Comprou o bilhete pra gente E a gente embarcou, né Sentindo Montenegro Falei, caramba, salsicha Se não fosse esse cara aqui A gente não teria voado, cara A gente ia voltar pro Brasil Nossa, e ok Falei assim, meu Vou até conversar com Com o dono do evento Pra ver se ele Consegue arrumar um ingresso Pro Radia, né Radia Era o nome do rapaz Pra arrumar um ingresso Pro Radia Pra ele vir, né Ver a gente lutar e tal Aí em seguida Ele ligou pra gente No outro dia Quando a gente chegou no hotel O primo dele pegou a gente E tal, não sei o que Aí ligou pra gente Ô, como vocês estão aí? Tão bem? Tão, tão, tão bem Ok, isso, ok Beleza Depois de dois dias A gente ficou dois dias Depois tinha a pesagem Aí A gente foi pra pesagem Antes de ir pra pesagem O Radia Chegou lá no hotel Falar, oi pessoal Tudo bem? Pô, conseguiu o ingresso Eu falei, nossa E conseguiu o ingresso E tal, pô, que legal E eu ia lutar com o Mirko Vlakovich, né Um rapaz de Montenegro mesmo, né Já era campeão mundial Algumas vezes Da UACO Pro E aí A gente ia lutar o cinturão Intercontinental E aí Tipo Tinha a bolsa de aposta E o Radia falou assim pra mim Pesão Se você ganhar essa luta Você vai passar Os melhores sete dias Da sua vida Aqui em Montenegro E galera Vou falar uma coisa pra vocês Como todos sabem Eu ganhei o cinturão Intercontinental Nocautei o O Mirko Vlakovich No comecinho do terceiro round Né E o Radia já tava no meu corner Eu acho que ele fez aposta, né Porque depois O Salsicha O Salsicha Não me deixa mentir Salsicha Comenta aqui com o pessoal Nós passamos o melhor Sete dias Da nossas vidas Naquele lugar Um lugar paradisíaco Visitamos vários lugares E todo lugar que a gente ia Era os primos Não, isso aqui é do meu primo Ah, essa balada é do meu primo Não, esse hotel é do meu primo Esse restaurante é do meu primo E foi Um momento muito bom Que a gente passou lá Eu tenho certeza Que o universo Fez essa ligação Entendeu Deus colocou ele na nossa vida Naquele momento Pra ajudar a gente Já se passaram muitos anos A gente já se falou Por telefone Algumas vezes Acabamos perdendo o contato Mas eu confio Eu confio Eu acredito Que um dia Nós ainda iremos encontrar O Hadza Que foi um cara Super gente boa E não tem nem o que falar Então é isso aí galera Então Dica de hoje Não Não podemos Não podemos Temos que Tratar todas as pessoas bem Temos que viver bem Fazer o bem Entendeu Que meu O retorno é esse Encontrar pessoas Como o Hadza E muitas outras pessoas Que eu já encontrei Na minha trajetória Aí Valeu Abraço